E aí, Redson, mais um shieldão e um splash. O cara é minha dasso, mano. Matei um, matei ali onde tá a marcação. Tô indo. Vai, come, 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 come. Tá em cima, puta que pariu. Ai, mentira. É minha dasso, minha dasso. Subiu, subiu ou fez que ia subir? Não, tá aqui, ó. Aí, saiu. Boa? Rapaz. Tá dentro, tá dentro, aqui dentro. Acabando o material. Atrás, vamos. E aí, o cara de trás, tô indo com você. Viu, viu, viu. Viu, viu. O merda, isso foi sem material, mano. Cadê? Aqui. Matei? Tomou o sangue. Foi, foi. Ah, mano, eu acho que o que será? Tem outra aqui, ó. Boa rede pra você. Um lag, mano. Caraca, a edição tá comendo o dia. Porra, que dia, cara. Você viu? Pô, foi três assim, mano? Eu usei pad, mano. Isso eu usei pra montar dois. Pela da mãe, aquele caninha que tinha brotado. Que mirou, ó. Vamos morrer com os caras aqui. Eu não tenho essa mira boa assim. E pelo menos aqui. Atirar abaixado, cara. Tem que atirar. Onde que é, mano? Tá aqui, tá aqui. Tá aqui comigo, ó. Tem um ping esse lá. Tomou. Caiu. 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 Caiu, 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 Caiu. Caiu, Caiu, Caiu. Tem que ter sido lá, cê, velho. Tchau, tchau.